Olá pessoal, hoje o Roteiro de Cá está na cidade de Cáceres, Mato Grosso, participando de um evento de mutirão de limpeza, já o 33º mutirão, realizado todos os anos com o objetivo de amenizar um pouco o impacto do lixo no meio ambiente. Teremos a contribuição de várias entidades, tentando explicar um pouquinho da importância da manutenção desse rio, como deveria ser. Mostraremos a reciclagem do lixo, uma atividade atual, geradora de emprego e renda em nosso município. Começa agora mais um Roteiro de Cá com o quadro Mostra Turismo. Sou aposentado, passei 30 anos na Marinha, me reformei e continuei nessa terra, as maias do Rio Paraguai. E resolvi também dedicar um dia por ano à limpeza deles. E assim já se foram 33 anos. Hoje nós estamos realizando o 33º mutirão de limpeza e com a graça de Deus temos um dia muito agradável, muito bom, muito bonito. Temos uma presença de um público muito valioso. Grande parte das embarcações pequenas se fizeram presente. Estamos nesse momento já retornando com as primeiras levas de lixo, mas promete ser um dia muito frutífero em relação ao que nós estamos desejando. Agradecemos a todos e vamos continuar sempre nessa luta. Um dia vamos ser reunidos para fazer uma grande festa. Já começaram a chegar alguns lixos do Rio. O pessoal está trazendo devagarzinho por conta da pandemia. Então vem uma embarcação, traz, deixa aqui. Diferentemente dos outros anos, que era reunido tudo em grandes barcaças e no final do dia ela chegava com todo o lixo. A gente fala que o mutirão de limpeza é uma ação coletiva de todos os amantes e apaixonados pelo Rio Paraguai. Então as pessoas que utilizam também o Rio Paraguai para a sua sobrevivência, para o seu trabalho, para o alimento do dia a dia e o município de Cassias mais ainda, porque a água que bebemos é a água do Rio Paraguai. Nós temos esse ano um momento diferenciado, diminuiu o trecho, estamos aí com apenas 150 quilômetros. As estruturas também são de embarcações pequenas, nós tínhamos estruturas maiores, mas devido até a questão da navegação. O Rio Paraguai está com nível baixo, tem muitas embarcações que não conseguiram atracar ainda nos seus atracadores, que são os barcos hotéis que dão suporte e apoio. Mas temos aí o grande suporte da Azatec e principalmente o trade turístico de Cáceres. Esse é o principal mantenedor, junto com o capitão Renato, junto com a sociedade civil organizada, o mutirão de limpeza. Sou representante comercial do barco hotel Manduí do Pantanal. É importante ressaltar que nós estamos como apoio, servindo o lanche para o pessoal. E também é importante frisar que o meio ambiente, além de ser de todos, é responsabilidade também. Então um evento como esse é indispensável à participação de todos. Iniciando agora a ação de limpeza desse projeto tão importante do nosso Rio Paraguai. Partindo agora com os parceiros, com as embarcações, para realizarmos a limpeza do nosso lindo Rio Paraguai. Uma realização aí do pessoal da comunidade. Esse é um evento da comunidade, um evento de voluntariado. Ele recolhe aí resíduos que ficaram na beira do rio à medida do ano que se passou. A gente tem participado dessas edições e vem recolher os resíduos, né? E que são deixados aí. O pessoal usa o rio, muitas das pessoas não têm consciência e acabam deixando. Coisas velhas, aqui você vê uma mesa, aqui você vê uma perna de cadeira, equipamento de barco, caixa d'água. Tudo que não tem mais utilidade traz para o rio, né? E a gente está aqui para mostrar que a gente quer inverter essa situação, né? Não traga resíduo para o rio, venha, traga sua barraca. Não precisa vir com acampamento, construir, edificar na beira do rio, não pode, né? Então venha, traga sua barraca, pode trazer seu resíduo, mas retorne com ele até a cidade, né? É isso que a gente pede, é essa a mensagem que a gente quer passar para todo mundo. É muito importante a participação do Corpo de Bombeiros nessa ação, que ela representa muito para o Rio Paraguai, que é um dos maiores patrimônios aqui de Cáceres, de toda a região oeste aqui do nosso estado. É um importante afluente, a importância que ele tem tanto para a comunidade, para o turismo, para o lazer e também para a navegação, para a economia da cidade. Deixando um pouco aqui mais um rancho que foi coletado resíduos, cadeira velha, fogão, geladeira que não se usa mais nas residências, as pessoas trazem para o seu rancho e quando chega na época das chuvas, eles deixam, simplesmente deixam. E aí o que acontece? Juntamente com esses resíduos grandes, deixam pilhas, deixam plástico, saco plástico, prego e vários resíduos menores que flutuam. Então o grande problema da cheia do Pantanal, que é a única, todo ano o Pantanal se renova com as suas águas, acaba levando todo o resíduo flutuante para o rio. E aí o problema nunca acaba. Então esse evento justamente é para tentar amenizar um pouco do que é deixado. Agora com conscientização nas escolas, a Prefeitura de Cáceres tenta fazer com que a criança leve até seus pais a importância da preservação. Um projeto audacioso, necessário, que o meio ambiente agradece. Ao meu lado, o Rony trabalha no gabinete da Prefeitura e ele é fotógrafo. E Rony, fala para a gente o que é fotografar esse evento, fotografar o lixo, a irresponsabilidade de alguns para você. Lembra, é muito triste. Já vai, desde 2013, a gente está vendo essa realidade, que é uma realidade que não condiz muito com a natureza humana, mas muitas pessoas não estão tendo essa consciência, entendeu? Que a gente vê tantas sujeiras, tanto plástico e sabe que isso acaba com a natureza, acaba com a nossa beleza, degrada a imagem da nossa cidade, porque isso vai a nível mundial. Hoje, diretora executiva da Água do Pantanal, responsável pelos resíduos sólidos, reciclados e não reciclados, captação da água e o seu tratamento, assim como o esgoto da nossa cidade. A nossa parceria nesse evento, nessa iniciativa, ela vem para destinar os seus resíduos que aqui são coletados. Aquele que é reciclado, temos hoje uma associação, a SCARC, que realiza a triagem aqui próximo ao próprio espaço e, em seguida, ele conclui no centro de triagem. Automaticamente, aquele que não for reciclável, ele vai ser destinado ao aterro sanitário e o que for reciclado será prensado e está incluso dentro das toneladas que eles fazem essa venda para a sua existência, a substância dessa associação. Nós estamos aqui pedindo, assim como o Rio hoje pede socorro, nós pedimos uma atenção especial. Vamos ter uma ação da educação ambiental. É dessa forma que nós modificamos as nossas áreas. Trabalhar com as crianças, a preservação do ambiente é muito importante, porque elas conseguem, aos pouquinhos, mudar a visão dos adultos. Um pequeno hábito de fazer a coleta seletiva em casa, você já consegue, de alguma forma, uma geração diferenciada com seus filhos, com seus netos e a juventude que está aí ainda por colocar um ponto positivo dentro desses resíduos reciclados e não reciclados. Hoje fazendo parte como rôter, presidente do Rôter Clube de Cáceres, presidente da limpeza do Rio Paraguai, fazendo uma ação aqui para ajudar essa bandeira levantada pelo nosso capitão Renato, onde nossa estrutura da embarcação, juntamente com os colegas rotarianos, ajudando o Rio Paraguai. Uma vez retirados os lixos das barrancas, separados e comercializados, certamente o que sobra vão para os aterros sanitários. O lixo aumenta conforme a cidade cresce. E para impedirmos que nossos rios continuem absorvendo toneladas de rejeitos, é necessário investir em educação ambiental nas escolas. Se todas as crianças do nosso município, com 10 anos de idade, forem incentivadas a preservar em um prazo de 10 anos, esses mesmos cidadãos certamente usufruirão de nossos rios, de maneira sustentável. E aí sim, capitão Renato! Os futuros mutirões se transformarão em agradáveis confraternizações. Até lá!